Fala galera, eu tô na quinta-feira, hoje é dia de gravação, galera, a gente vai preparar, eu vou gravar vários vídeos, chega aqui, chega aqui, ó, vamos gravar um de sete coreografias inéditas pra vocês, e se vocês curtirem bastante, vai ter muito ver aqui, ó, então não perca, tchau, 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 bora gravar! O teu tem aquele estabilizador de movimento? O teu tem aquele estabilizador de movimento? Prepara a patinha!